Oi gente, eu sou Arquicast número 116, meu nome é Adilson e a gente vai começar hoje com a palavra periféricos. Talvez esse seja o adjetivo que mais se usa para caracterizar a produção da arquitetura e do urbanismo feito na América Latina. Interessante a gente pensar que por vários momentos esse adjetivo é dado por nós mesmos latinos. A história da arquitetura e das cidades da América Latina remonta antes mesmo da chegada da civilização europeia, que tem no continente uma riqueza cultural e conhecimento científico notáveis. Tudo isso foi suprimido e substituído pela colonização portuguesa e espanhola do território, as referências europeias das belas artes nas edificações, o controle do território pelas grelhas espanholas e o laissez-faire dos portugueses. Já no século XX, época dos preceitos dogmáticos do movimento moderno, a produção em nosso continente começa a se destacar pela interpretação da doutrina corbusieriana e o caráter singular de sua produção. E isso é claro, não pode sair impune. Críticos do velho mundo viram tudo isso como um desvio das normas. Hoje, a produção latina pode ser vista com vigor, autonomia, adaptabilidade de resolver os problemas próprios do nosso povo, segundo alguns estudiosos. A desigualdade e a pobreza foram encaradas como uma criatividade, certa dose de improviso e muita assertividade. Os prêmios Pritzker dados ao continente reafirmam nossa identidade. Mas será que tudo isso que eu falei é verdade? Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente chamou uma pessoa muito especial aqui, Fernando Lara, que é arquiteto pela UFMG, doutor pela Universidade de Mística e professor titular da Universidade do Texas, onde hoje é diretor do curso de doutorado. Boa noite, Fernando. Obrigado pela sua presença aqui para compartilhar com o nosso ouvinte sua experiência sobre a América Latina. Boa noite, Alisson. Um prazer estar falando com vocês hoje. Está também com a gente outro convidado que está um pouquinho sumido, que está na geladeira, o Caio. E aí, Caio, tudo bom? Tudo bem, gente? Estava com saudade. Achei que vocês estavam bravos comigo. Imagina, cara. Imagina. Você agora tem que cuidar de um guri que está vendo aí, né? É isso aí. Estou grávido de seis meses. Em novembro vem o Angelino Bambino aí. Vai alegrar nossas vidas. Muito bom. Parabéns publicamente aqui. Eu já deixo parabéns para o Caio, mas deixo registrado aqui. E também está aqui a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem. Boa noite. Obrigada, Fernando, aí pela oportunidade. Caio, saudades de você. Parabéns pelo pequeno, pelo micro, microscópico, Ângelo ainda. E vamos que vamos falar de arquitetura na América Latina. Tema super amplo, mas que a gente vai tentar dar um recorte objetivo, porém cheio de informação, sem deixar de ter bastante informação. Vamos que vamos. Isso aí. Então a gente vai para os e-mails, comentários e outras coisetas mais. Voltamos com mais uma leitura de comentários, e-mails e outras coisetas mais. Estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, fala aí. Fala, beleza? Tudo certo. Rafa, como é que esse pessoal faz para falar conosco? Bem, daquele modo raiz, mandando e-mail para contato.com.br e também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Não deixem de acessar também o nosso canal do YouTube. E também não deixem de entrar no nosso site, arquicast.com. E lá você também pode fazer comentários em cima das postagens e interagir com outros conteúdos que tem lá. Exatamente. Bom, a gente tem um outro recado aí da Tigre, né, Rafa? Pois é. Com o portfólio completo, a Tigre oferece muito mais do que tubos e conexões que todos confiam. Com o Tigre Metais, é possível transformar qualquer ambiente em sua linha de torneiras, misturadores, monocomando, duchas e chuveiros. Afinal, Tigre Metais é para toda casa, né, Dilson? Pois é. Com produtos que valorizam qualquer espaço, a funcionalidade não fica de lado. Com acabamento universal único no mercado, economizadores, reguladores de vazão e válvulas, a escolha inteligente é Tigre Metais. Você pode conhecer toda a linha de produtos em tigre.com.br barra tigre-metais. Tem um outro recado agora, um recado super bacana, que é, dia 5 do 9, aconteceu o lançamento do concurso Fábrica Mascarenhas, um concurso nacional de anteprojeto de arquitetura e urbanismo para requalificação do espaço Mascarenhas e da rua Dr. Paulo de Fronten. Esse projeto é em Juiz de Fora, a nossa cidade, coincidentemente. Está sendo realizado pela Prefeitura Municipal, pelo Instituto de Arquitetos do Brasil Nacional, com o apoio do IAB de Minas Gerais. Então, saiu ontem um edital, a gente vai deixar o link para vocês. Espalhem aí, porque é uma super oportunidade para jovens arquitetos e também pessoal com experiência. O concurso está super bem organizado e a gente vai poder, mais para frente, dar mais informações para vocês. Exato. Só informando que a gente participou do DOCA Cache, que é o podcast do Centro Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o tema foi o dilema em comunicar arquitetura e urbanismo. A gente queria agradecer ao pessoal do CACAU por convidar a gente e por a gente participar também dessa discussão, que foi bem bacana. Vão lá no link que a gente vai deixar na postagem, para vocês ouvirem o que a gente falou também lá no podcast DOCA Cache, tá bom? Abraço pessoal do DOCA Cache, obrigado pelo convite. E ouçam lá e sigam eles também no Instagram, nas redes sociais deles também. E se você não quiser ouvir os comentários, só pular para 12 minutos e 36 segundos. Bom, temos comentários, né, Rafa? Temos, temos o e-mail. A gente separou um e-mail aqui muito legal, muito bacana, do Tiago Moreno. Boa tarde, me chamo Tiago e sou aluno do sexto semestre de arquitetura e urbanismo em São Paulo. Inicialmente gostaria de parabenizar a todos vocês pelo podcast. Sou fã e escuto os episódios antes mesmo de iniciar a faculdade, olha só. Vocês influenciaram minha decisão de cursar minha segunda faculdade, visto que sou médico, não nas horas vagas. Olha só, o médico fez arquitetura, hein? Olha que bacana. Gostaria de acrescentar sobre o episódio de um ensino à distância, de excelente conteúdo, diga-se de passagem. Com uma visão de aluno e de que já frequentou o curso superior, prático intenso, que é o de medicina, né? Gostaria de reforçar a insatisfação parcial coletiva de grande parte dos alunos de que convivem em relação às aulas à distância, principalmente nas aulas práticas, como projetos e urbanismo. Embora os professores se esforcem ao máximo para sanar esse afastamento, realmente muita coisa fica a desejar. Não apenas esse afastamento de aluno-professor, mas sofremos com a péssima qualidade de transmissão das aulas em alguns dias. Fora o fato de pagamos aulas presenciais, ou seja, com acesso ao corpo físico da faculdade, com segurança, equipe de limpeza, maquetaria, babá... Mas recebemos um curso à distância. Seria natural ocorrer um reajuste, ainda mais porque grande parte dos alunos, se eu não me excludesse, sofreram financeiramente com a pandemia. Mas as instituições particulares se uniram para que isso não ocorresse em todo o país. Só para dar um exemplo, a minha faculdade inicialmente não concordou em cancelar as aulas no começo da pandemia. Os alunos tiveram que se manifestar para que alguma medida fosse tomada, já que alguns casos de covid já tinham sido confirmados no campo. Tudo isso só reforça que os convidados do último episódio escreveram sobre a busca pelos lucros das grandes aglomeradas em relação ao ensino superior, não apenas nacional. Novamente, parabéns pelo programa e não deixem de produzir esse conteúdo de qualidade, PS aqui, quando irão realizar um capítulo voltado para a arquitetura dos hospitais. Se já fizeram, me desculpe pela memória falha. Atenciosamente, Thiago Moreno. Poxa, Thiago, obrigado aí pelo e-mail. É um tema bem espinhoso mesmo, bem complexo. Eu acho que tem muitos relatos aí parecidos com os seus, mas também temos relatos diferentes. E acho que não dá um consenso aí. Eu acho que, sobretudo, é tentar buscar a melhor forma para que ninguém pare, né? Acho que também ficar parado é ruim. Eu acho que as universidades e os alunos se unirem aí, vamos dizer assim, se organizarem, vão conseguir um diálogo um pouco menos combativo e talvez se chegue num consenso. E a gente já fez, sim, um episódio sobre arquitetura hospitalar. Um episódio bem antigo que já está precisando de atualização. Muitas coisas novas surgiram. E, sem dúvida, vai entrar aí na nossa linha. E assim, como a gente fala sobre alguns temas, né? E a gente pensou também em fazer alguns episódios temáticos de temas de projeto. Então, uma série sobre projetos de espaços de saúde, sobre espaços de prazer, espaços de morada. Então, tem muita ideia boa aí pela frente. Obrigado, Thiago. Temos um recado também do... Acho que é do Overlando, para eu falar o nick dele aqui, é over.rs. Ele fala o seguinte. Assisti ao episódio e achei super bacana. Vocês arrasam. Os participantes de peso introduziram visões bem amplas sobre o que está acontecendo no ensino privado. Eu que estudo em faculdade privada percebo bastante o foco em redução dos cursos com professores que está sendo introduzido com as aulas remotas. Tem faculdade agora que as turmas têm aula com todas as unidades do Brasil, com 500 alunos de uma vez. Senti falta um pouco do contraponto de algum representante de instituição privada. No mais, vocês constituam sensacionais. Bom, obrigado. Eu disse para o Over aqui que o Carlos Eduardo, além de ser da BEA, ele também é vice-reitor da UVA, que é a Universidade Veiga de Almeida. Então, era para tentar fazer um contraponto. Mas eu acho importante também fazer esse relato e eu acho que mais importante que isso, os alunos estarem atentos ao que vem acontecendo nas faculdades particulares e reivindicar para os seus leitores, coordenadores, um ensino melhor para depois da pandemia isso não permanecer, né? Porque a gente sente que realmente é um prejuízo enorme quando você não dá aula presencial, né? Ainda mais de arquitetura e urbanismo. Acho que é uma coisa que foi falada no CASH, né? Algo que é extremamente necessário para a formação. Isso aí, sem dúvida. A gente teve um comentário aqui que foi feito num post antigo lá do nosso blog, que a gente tinha iniciado, mas é um post recente e acho que vale a pena ler, né? Você quer falar um pouquinho sobre o que eu falava o post, Adilson? Só antes de eu ler o comentário. Era por que nossas cidades são tão feias, né? É, na verdade, era um texto meu fazendo umas considerações a respeito da questão da paisagem urbana das cidades, né? Quais os fatores que eu considerava que faziam com que as cidades ficassem realmente visualmente ruins. Tem um comentário, né, Rafa? Tem. Ela falou. São feias por causa da falta de livros em casas brasileiras. Tentem perguntar para mil pessoas de classe média quantos livros leram nos últimos dez anos e vão entender a alma e a estética do povo. Além disso, tem uma tolerância pela preguiça fora do comum. O resultado são cidades com casas e prédios caixotes, sem harmonia e com telhado de zinco pensado para mentes pouco articuladas. É, é uma opinião bem decisiva, né? Bem pessimista. Talvez eu pense um pouco diferente. É a Andréa Degan que escreveu aqui. Eu acho que falta muita coisa nas casas, né? Não só livros, né? Em algumas até faltam comida e faltam outras coisas. É, ela falou aqui essencialmente da classe média, mas é uma discussão nossa muito, muito profunda que a gente tem que pensar uma forma de abordar isso de muitas formas e muitos caminhos, né? Então, assim, só o resultado plástico e estético da cidade é pouco, né? Ele é só a representação do que acontece na estrutura da sociedade, né? Desigualdade, exclusão e uma série de outras coisas. Em tese, né? Uma visão cultural diferente da que talvez a maioria dos arquitetos vejam como a cultura arquitetônica adequada, né? Então tem uma série de questões aí que tangenciam a sua fala, mas é muito bacana. Essas provocações acho que são muito boas e rendem ótimos episódios. Bom, deixa eu dar um salve pra quem curtiu nossa última postagem do episódio 115. Dá um salve, então, pra Anaíris, Dirlene, Thaís Barroso, Josi Silva, Carol Capelli, Joane, Thiele Freitas, Carliane Massari, Léo Amorim, Mila Andreola, um beijo Mila pra você, Guilherme Fernandes, Tiffany França, Arthur Tavares, um abraço, Arthur. Tem tempo que eu não vejo o Arthur, Arthur, nosso colega. Pois é, é verdade, cara. Abração, Arthur. Caroline Pedraça, Carlos Eduardo Nunes Ferreira, Tarsila Acamine Insuela, Ingrid de Souza Soares, Ilana Sankowski, Juline Saibich, Isabela Januzzi, Cristian Nascimento, Lázaro Marques, Bruna Martins e tantas outras pessoas que curtiram a gente. Muito obrigado pra galera e continuem curtindo e compartilhando com quem vocês puderem. Isso aí. E também, só um recado, lá na postagem, que fica no nosso site, porque muita gente escuta via Spotify, né? Se vocês quiserem, vocês podem entrar em akicast.com, lá os episódios estão também nas postagens. E lá, a cada postagem tem o link da nossa oficina, que na verdade é um grupo de WhatsApp que a gente tem, que inclusive a gente já está pensando em expandir isso, porque já chegamos no limite. Mas fiquem atentos aí, que a gente está fazendo umas coisas bem bacanas, né? Fizemos um bate-papo com eles, que isso ficou pra eles, né? Então, algumas coisas a gente vai soltando aos poucos aí também. Então, Rafa, é isso? Isso aí, vamos lá. Então, vamos deixar vocês com o episódio de hoje. Espero que vocês curtam. E a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. Bom, partindo pra pauta, a gente podia começar falando aqui dessa colonização europeia que acontece aqui, porque já existia arquitetura e cidade muito consolidadas aqui em todo o continente, né, Fernando? Quer começar pra gente? Não, exatamente. Eu dou um curso aqui na Universidade do Texas, onde a gente aborda justamente essa história da urbanização das Américas, começando lá nas sociedades de mil anos atrás, mil e quinhentos anos atrás, Carroquia aqui em Illinois, as sociedades do norte do Peru, e o México, que tem várias civilizações sofisticadas, com um urbanismo muito interessante há dois mil anos. E a gente sabe muito pouco disso, né? Muito, muito pouco. Eu dou um exercício pros meus alunos, que eu sugiro pra todos os alunos de arquitetura do Brasil. Peço pra eles descreverem o território onde eles cresceram há quinhentos anos atrás. Então, por exemplo, eu cresci em Belo Horizonte. Quem estava lá há quinhentos anos atrás, no ano 1520? Quem morava lá? Essa informação não é fácil de achar, eu tive que ir atrás, eu tive que correr atrás dessa informação pra descobrir os caetés, os aimorés, o pessoal do Vale do Rio Doce, os trenac, que estão aí até hoje. A gente não sabe, a gente não tem essa informação. Quem morava aí nas montanhas do Ibituruna, quinhentos anos atrás? Quem morava aí no oeste do Paraná, há quinhentos anos atrás? Onde é que estavam os Sambaquias, lá de Santa Catarina? E por aí vai. O continente inteiro era habitado por civilizações com diferentes graus de produtividade, diferentes graus de substração. Mas a história costuma partir da chegada dos portugueses e espanhóis. Não a história, mas assim, a história comum, aquela falada. Minas Gerais começou quando os paulistas descobriram o ouro em 1697, etc. Gente, aí há 30 mil anos. Essa questão nos liga à nossa própria, como a gente nomeia os nomes dos lugares. O interior de São Paulo é cheio de nomes tupis. Anhangabaú, Tietê, são todos nomes tupis. Mas no caso de Minas Gerais, onde as pandemias, a gente está falando, a gente está vivendo no meio de uma pandemia superassustadora, com uma mortalidade de 1%, um pouco mais alta para os mais velhos. Tem que lembrar que a população ameríndia perdeu 90% do seu número. Morreram 90% no século XVI. No caso de Minas Gerais, onde eu nasci e cresci, já estava vazio no final do século XVII, quando se encontrou o ouro. Mas isso não significa que não tinha muita gente lá antes. E a nossa modernidade, a nossa construção contemporânea, está muito ligada a isso. Está ligada a esse holocausto ameríndio, a essa destruição das civilizações ameríneas. E a segunda grande tragédia das Américas, que foi a escravidão, que foi arrastar panos para servirem de propriedade de braços aqui nas Américas. Você sabe que essa coisa dos nomes, fazendo um comentário meio atravessado, dos nomes indígenas, tupi, entre outras línguas, é comum e a gente meio que normaliza isso e esquece de onde veio. Eu comecei a reparar mais nisso, depois que um amigo que é português, mora aqui no Brasil agora, por causa de doutorado e tal, não sei o quê, aonde a gente ia ou falava e tal, ele falava, nossa, mas é tudo nome indígena aqui. E eu, como assim nome indígena? Eu mesma já não tinha mais. Ele disse, nossa, é tudo Anhangabaú, Tupi, Paraná, sabe o quê? Eu falei, gente, gente, é verdade, que coisa, a gente desassocia. É uma história que vai ficando tão distante, quando ela é tão pouco falada, e a gente acaba desassociando. Agora, acho curioso também, lembrando do doutorado, uma das coisas que a gente estuda muito lá e que gera muitos debates é o próprio termo América Latina. Uma série de historiadores, pesquisadores e tal, que vêem problemas na conotação, no termo América Latina. Fala um pouquinho para a gente, Fernando, de onde vem essa expressão e por que ela é controversa, o que tem por trás dessa história? No livro Modern Architects in Latin America, que eu escrevi com Luiz Carranza, a gente aborda isso logo no início do livro. O termo América Latina, ele é um termo instrumental, ou seja, ele funciona, ele tem sentido, não deveria ser completamente abandonado, mas ele é um termo muito problemático, muito problemático. Em primeiro lugar, porque foi inventado pelos franceses no século XIX, logo depois das independências do continente, os franceses, buscando a influência cultural que eles conseguiram, tanto que a elite da América Latina em posição à América Anglo. Acabou que o uso dos termos pelos europeus, ao longo do século XX, cristalizou a América Latina para as áreas do México ao Sul, e simplesmente a América nos Estados Unidos. Eu me bato muito com meus colegas que estão acostumados a dizer simplesmente América. Aí tem a América Ângua, América Latina, América Francesa, a gente pode especificar. Mas é uma dificuldade, porque qual nome usar para nos nomear? O próprio nome América é um nome de um italiano, um dos primeiros, ou Ilha da Tartaruga, é o nome das civilizações da América do Norte, aqui atual, dos Estados Unidos. Todos esses nomes são insuficientes. Às vezes, a gente usa, por exemplo, um nome interessante, que é o continente das latitudes, porque é o continente mais vertical, é o único que tem 60 graus de latitude, do Alastra até o Chile. Todos os outros continentes, ou eles são leste-oeste, ou eles têm muito menos latitude. No caso da África, tem 40 graus, no máximo, não chega a 40 graus. Nós temos 60. E isso nos dá uma diversidade climática e ecológica muito maior, que nós temos duas áreas frígidas, duas áreas temperadas, duas áreas subtropicais e uma área equatorial. Falar um pouco da minha experiência, eu tive a oportunidade de conhecer o Peru e conhecer Machu Picchu, e é impressionante como essa questão da cultura dos povos pré-colombianos, que a gente costuma falar, como é que eles eram desenvolvidos em termos de técnicas construtivas, e como é que uma cidade foi descoberta no século XX e ninguém era intocada. É impressionante como talvez essa diferença entre os brasileiros serem colonizados pelos portugueses e o restante, a gente pode falar assim, o restante da América Latina pelos espanhóis, pelo menos a maioria, como é que essa cultura no resto da América é mais consolidada do que aqui em relação, por exemplo, aos índios que estavam aqui no Brasil. Acho que a gente podia contar um pouco dessa questão das descobertas e das ciências que existiam aqui, antes dos europeus. Essa questão da presença da cultura pré-colombiana, ela varia muito. O genocídio, o holocausto tameríde foi muito desigual. No sudeste brasileiro, onde a gente cresceu, os nativos foram praticamente exterminados. Na Amazônia, nem tanto. Tem uma presença indígena muito grande. Também no sul do Chile, os Mapuche, nos Andes, nas comunidades queixua, na área de Yucatán, no México, na área maia, a presença também é muito forte e até mesmo no Canadá. No Canadá tem uma presença que eles chamam de First Inhabitants, First Nations, muito, muito forte. Ou aqui nos Estados Unidos, na área do Colorado, Novo México, você tem uma presença pré-colombiana, indígena, forte. Agora, tem as civilizações que foram mais eficientes no extermínio. O Brasil do sul foi muito eficiente, a Argentina foi muito eficiente, o Caribe foi eficientíssimo. No século XVII já não tinha mais nenhum habitante original do Caribe, era só europeu ou africano, o Caribe inteiro. E o Brasil continua tentando ser eficiente, continua tentando terminar os povos originários. Essas diferenças são mais, digamos, dos colonizadores propriamente ou também tem a ver com a própria característica dos indígenas? Tem a ver com a característica das civilizações. quanto mais baixa a densidade, como no caso da Amazônia, é suscetível às endemias, às doenças que mataram o sarampo, a catapora, que mataram milhões. As civilizações de alta densidade, como tinha no México e no Peru, tinham um pouco mais de defesa. A variação é muito grande, depende do modelo de colonização, do modelo de apropriação da terra. Eu gosto de lembrar os alunos, o México era a maior economia das Américas até 1830, todo dia, o México. Por quê? Porque tinha uma industrialização sofisticada onde os europeus substituíram a elite e continuaram cobrando embosto e a população de agricultores continuou produzindo intensamente. Só em 1830, os Estados Unidos com a industrialização passam o México em termos de PIB, de produto interno bruto. Então, o que aconteceu com isso? A população na rua mexia maia continuou ali produzindo, trabalhando para os novos líderes, para os espanhóis. No Peru também tem um quadro lindo no Museu Arco em Lima, um peruano no século XVII pintou todos os reis. Então, ele começa lá o primeiro inca, o segundo inca, o terceiro inca, todos os inca, que eram os reis, até o décimo quarto inca. Depois, ele põe Carlos V, décimo quinto inca, Felipe II, décimo sexto inca, Felipe III, décimo sétimo inca. ele continua pintando os reis na mesma sequência. É aquela história da Europa, o rei matou o outro, matou o príncipe, tomou a coroa e tal, e continua a vida. E há, assim, uma, digamos, dessa influência inicial, quer dizer, dessas raízes, dos povos nativos, veio extermínios e também, talvez ali, simbioses, encontros culturais em alguns momentos que produziram cidades latino-americanas que podem ser ditas assim como um exemplo dessa mistura cultural em que as influências europeias e nativas ali prosperaram em algo positivo ou pelo menos algo permanente assim, né? Que a gente ainda consiga identificar ou é muito diferente nos lugares assim? Não, não, temos. Temos, por exemplo, a varanda é uma adaptação indígena. A arquitetura do Mediterrâneo é a arquitetura do pátio, né? A arquitetura da casa fechada para o lado de fora, muito austera para o lado de fora, com o pátio, com a fonte de água no meio do pátio. Quando o português chega no Brasil, ele vê a maneira de viver do índio e ele vira isso de dentro para fora. É como se você virasse do avesso e criasse a casa varandada, tanto a casa paulista antiga quanto a casa portuguesa, o rancho do colono português, ela é a casa mediterrânea virada do avesso e aí a varanda está do lado de fora para sombrear e fazer a transição. É claramente uma influência do modo de construir do Tupi-Gurani. Mas, na contemporaneidade, isso fica mais um pouco apagado em termos de elementos arquitetônicos, mas a gente não pode esquecer que as nossas cidades são entre as mais excludentes do planeta. Então, essa exclusão que oferece infraestrutura e conforto para uma parcela muito pequena da população, ela vem lá do século XVI. A Lei de Índias de Felipe II, em 1573, já falava dentro da cidade só podem morar espanhóis e seus descendentes. Os índios e os negros têm que morar fora. Olha para a cidade brasileira ou latino-americana hoje e você vê a continuidade desse modelo. Ele ainda está aí. E está com força, né? Com força, é, ele é enraizado, né? Ele é muito enraizado. A primeira pergunta falava de se a América Latina é fruto da colonização e eu peguei o gancho do Fernando falando sobre a casa brasileira ser a casa latina ao inverso, né? Eu acho que é muito interessante a gente também resgatar uma coisa que eu acredito que o Fernando também vai ter muito mais conhecimento para falar do que eu, mas a gente tem uma questão que a língua nossa que nós tivemos e alguém vai falar assim, poxa, o que o Caio está falando de língua? É porque eu entendo que essa linguagem, que essa mescla de linguagens que a gente teve, especificamente no Brasil, é algo que, ao meu ver, ele ajuda um pouco na nossa identidade de brasileira, inclusive da arquitetura hoje, tá? Nós tivemos uma língua chamada Nhangatu que é uma mistura de um pouco de português, um pouco mais de espanhol e bastante das línguas indígenas, não somente da Tupi Guarani. Pense que quem morava aqui nessa terra falava um pouco de tudo, era uma mescla de tudo que acontecia, né? Fernando, que está morando no Texas aí, o pessoal nos Estados Unidos fala um pouco em inglês e um pouco em espanhol, né? As frases são meio que a junção das duas línguas, eu imagino que isso possa ser uma comparação que nós tivemos no Brasil naquela época. E por que que isso é interessante? Porque essa junção, um pequeno parênteses, isso só deixou de acontecer em 1750, se não me engano, Marquês e Pombal fez uma lei de que quem continuasse falando Nhangatu no Brasil seria morto, né? E isso, então, fez com que a gente entende como linguagem, o fato da obrigação da gente ter que falar o português, então, é que começou, então, a gente se expressar de uma forma diferente. Como eu sou do interior, existem muitas heranças do Nhangatu ainda na nossa linguagem. Por exemplo, nós não falamos filho, nós falamos fio, isso é uma coisa que as pessoas do interior falam muito e isso é uma herança do Nhangatu. Os índios não conseguiam falar o liô, né? Falar velho, falar velho, isso é uma coisa que vem, então, dessa herança. Trazendo uma comparação disso para a nossa arquitetura, eu tenho uma visão e daí também, de novo, Fernando, se eu estou sendo bem míope na minha análise, por favor, me corrija, mas eu tenho uma visão de que a nossa arquitetura, não falando indígena, falando de a partir do momento 1800 até começo do Belas Artes ali, nós tivemos uma série de tentativas de se fazer alguma coisa que fosse mais local, você deu o exemplo da Casa Bandeirante, né? Eu vejo que existem outras alternativas, outras propostas que surgiram e que foram um pouco aqui, um pouco ali. Se a gente for analisar referências de outros países sul-americanos, mas de cultura espanhola, eles foram muito mais focados em uma determinada linguagem, X ou de uma determinada linguagem Y. A outra coisa que eu queria comentar, o último cast que eu participei, se eu não me engano foi o último que eu participei, foi o do livro da Bauhaus ao nosso caos, do Tom Wolfe. E o livro começa justamente com essa questão colonialista, que é o começo ali do modernismo, né? Onde então ele faz a crítica como que o comportamento dos norte-americanos, mas ele está especificando na cultura estadunidense e como eles estavam copiando o que era uma arquitetura vitoriana, uma arquitetura tradicionalmente do império inglês e estavam ávidos assim por essa nova linguagem que estava vindo do velho continente. Então a crítica que ele fez era justamente de que o nosso, falando do povo norte-americano, o povo deles não tinha uma atitude de ter orgulho do que eles estavam fazendo, principalmente no começo ali, primeira metade do século XX. E essa crítica para mim eu acho que é bem pertinente trazê-la de novo nesse cast. Então quem está ouvindo não ouviu o cast da Bauhaus ao nosso caos, por favor ouça, que ele começa justamente falando sobre esse, se eu não me engano, ele inclusive, o Tom Wolfe fala a síndrome de vira-lata, se eu não me engano, essa expressão específica que ele usa. Excelente colocação, cara, eu acho que você tem toda a razão. Os nossos antepassados, as gerações anteriores, eles se entendiam muito pouco como brasileiros ou norte-americanos ou estadunidenses ou mexicanos ou argentinos, eles se entendiam como europeus deslocados. A consciência do nosso lugar enquanto Brasil, América Latina, América, é bem recente, é bem, bem recente. É do século XX essa consciência. Antes, todos eles se pensavam como europeus que escolheram ou nasceram aqui por acaso, etc. A questão da linguagem é fundamental. Tem um colega que eu trabalho muito com ele, ele também se chama Fernando, Fernando Martínez Nespral, da Universidade de Buenos Aires. Ele tem um dicionário de termos arabizantes da arquitetura e da construção. Várias das palavras que nós usamos para descrever elementos de arquitetura em português e espanhol são do árabe, como todas as palavras começam com al, alvenaria, alpendre. Nosso famoso muxarabi, que na verdade é muxarabi, né? Muxarabi, é. Então, assim, essa hibridização, ela já vinha ocorrendo há muito tempo, né? Não tem cultura pura. A cultura espanhola é uma mescla de visigodos com romanos, com norte da África e por aí vai. No nosso caso, é interessantíssimo. Em algumas áreas do Brasil, a influência indígena é forte, né? Em todo o vale do Paraná, todo o arquífero do Guarani, começa em São Paulo, desce pelo Paraná e vai para a Argentina. A presença do Guarani é muito, muito forte, né? Nas missões, na língua, na culinária, em tudo. Já na parte do litoral, tanto Bahia quanto Minas Gerais, por causa do ouro, a presença africana é muito forte. Muito, muito forte. Um amigo africano uma vez me ensinou, né? Um amigo moçambiquenho que, por exemplo, no Brasil a gente fala advogado, né? A gente põe um i entre o d e o v que não existe. Isso é um africanismo. Os portugueses não falam, eles dizem advogado. Eles não falam esse i. Ah, os portugueses malham a gente por causa disso. É um sotaque africano que nós todos temos. Pois é, agora eu tenho algo em minha defesa. Antes eu não falava nada, eu só rio e ficava repetindo. Agora eu tenho achei a raiz. É, é um sotaque africano, né? Então a Sandra Neyberg estava certa. Vocês já viram ela falando advogado? Ela fala advogado direitinho. Sem o ir. Certo pra quem, Carapalho? Não, nós suamos as nossas raízes. Advogado. Agora, essa questão cultural do complexo de vira-lata, na arquitetura ela é muito forte. Ela é muito, muito forte. A minha geração, a geração um pouquinho mais velha que eu, foi a primeira que começou uma conversa constante com argentinos, com chilenos, com paraguaios, com mexicanos. Antes dessa geração, né, vamos dizer, a geração do Ângelo Butti, do Solano Benítez, do Rafael Iglesias, que já faleceu, eles começaram essa troca. Antes deles, quase não existia nada. Uma vez, um professor argentino me perguntou se eu sabia se Oscar Niemeyer visitou países da América Latina. Ele ia para a França todo o ano. Ele veio para os Estados Unidos várias vezes. Aí eu fui descobrir, fazer pesquisa, ele visitou Caracas na Venezuela nos anos 50, porque convidaram ele para fazer o museu lá, e depois ele visitou Buenos Aires já no ano 2000, com 93 anos de idade. Só. Oscar Niemeyer nunca foi ao México, nunca foi ao Uruguai, nunca foi ao Peru, né? Então, a diferença dessa geração, dos nossos mestres modernos, para a nossa geração, é tremenda, é enorme, em termos de integração latino-americana. Aí, ao mesmo tempo, essa geração, né, dos anos 50, né, que aí é, constitui aí o movimento moderno, né, na vinda do movimento moderno na América Latina, é a que também, de certa forma, projetou, de alguma maneira, a arquitetura do continente e o Brasil, especialmente também, para o restante do mundo ali naquele momento, né? Mas a gente não se falava entre si, né? Havia uma conexão direto para fora, mas não havia uma troca interna, é meio isso, assim? Até se conhecia, por exemplo, é bem possível que a escola carioca, né, os irmãos Roberto, o Lúcio Costa, o Niemeyer, o Reidi, é possível que eles conhecessem algo da arquitetura mexicana, porque eles publicavam nas mesmas revistas, né? O Mário Pani, o Ogorman, o Villagran, o Ramírez Vázquez, eles publicavam nas mesmas revistas internacionais que os nossos grandes arquitetos publicavam, mas eles nunca citavam, você nunca vê o Reidi falando de uma obra do México, contemporânea dele, você nunca vê o próprio Ramírez Vázquez ou o Mário Pani do México falando dos irmãos Roberto ou falando do Artigas, eles não se referenciavam, eles referenciavam sempre Le Corbusier e Bauhaus, sempre. Essa construção da referência europeia é muito forte, muito, muito forte. Eu vou dar um exemplo prático aqui, gente, quando eu fiz o meu mestrado em Ilão, na Politécnico, foi lá que eu fui descobrir, por exemplo, o trabalho de Eladio Dieste, o arquiteto do Guaio, com uma genialidade na geometria, utilizando a alvenaria. Inclusive, as nossas universidades também, acho que elas, eu estou dizendo na época, eu concordo com o Fernando que agora existe uma intenção muito grande, até com os próprios sites de arquitetura, a plataforma de arquitetura, dentre vários outros que a gente consegue acessar e ter acesso a. Está sendo feito na América Latina, mas na minha época de faculdade era praticamente inexistente. Eu fui descobrir pesquisando a alvenaria mesmo, quem trabalha muito bem com alvenaria, uma busca a partir da tecnologia, não era por conhecimento do arquiteto, fui conhecer a partir da busca pelo trabalho com o material, olha que loucura, e recentemente também, não me lembro de ter, mesmo na graduação, ter estudado, e olha que em tese já era, já estaríamos dentro desse momento de maior diálogo interno entre os diferentes países e culturas latino-americanas. Mas a influência também do modernismo europeu aqui se dá de forma igualitária nos diferentes países, Le Corbusier é a grande referência. Só para a gente trazer um pouco dessa conversa, um pouco antes para a gente começar, como é que começou nessa influência corbusieriana, é só para a gente contextualizar, no Brasil a gente tinha uma influência europeia forte, a gente tinha missão francesa, a gente tinha a influência dos imigrantes em São Paulo, de uma pré-modernidade. Eu imagino que isso também estava enraizado no resto da América Latina, imagino eu, até por conta da colonização, da grega das cidades, o Buenos Aires é um pouco consequência dessa visão também, o que você tem para falar para a gente dessa chegada? Tem duas coisas aí, Adilson, tem duas questões interessantes aí para falar, para desconstruir a pergunta um pouco. A primeira questão, a diferença entre o que realmente aconteceu e a maneira como a história foi contada. Você tem, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte tem muito, eu tenho certeza que Juiz de Fora também tem, imigrantes italianos a partir do século XIX que eram mestres de obras, que eram construtores. Eles construíram a grande maioria da cidade com uma influência italiana e pouco espanhola, mas principalmente italiana, muito, muito forte. isso desapareceu da nossa narrativa. A gente não fala desses edifícios, a gente não valoriza. Quando a gente construiu uma narrativa de sucesso da nossa arquitetura moderna, era em oposição a isso. Outra coisa importante perceber, sim, Le Corbusier foi muito importante, não tem dúvida. E a importância de Le Corbusier ou da Bauhaus segue um pouco as tradições construtivas anteriores. quando você tem a tradição de construção em moldura, em frame, que é a tradição do norte da Europa, onde você tem uma moldura de madeira e o preenchimento das paredes, a Bauhaus se tornou completamente dominante. É o caso dos Estados Unidos e de um pedacinho do Chile e da Argentina. No caso do México até o Uruguai, até Buenos Aires, você tem a cultura mediterrânea da alvenaria, as paredes portantes e essa cultura foi muito bem adaptada à modernidade corbusiana, que é uma modernidade também de parede, de alvenaria. Não é de moldura, não é de frame. Então, tem essas duas influências fortes. Agora, uma coisa importante de se fazer hoje é não deixar que o Le Corbusier esteja sozinho nessa conversa. Sim, o Le Corbusier foi importante, ele é o arquiteto mais importante do Mediterrâneo no século XX, mas e quem convidou? E quem chamou o Corbusier? Chamou por quê? Chamou para quê? No caso brasileiro, isso é muito claro. Existia uma disputa entre dois grupos no Rio de Janeiro nos anos 30. Um grupo convidou o Marcelo Piacentini, italiano, arquiteto ligado a Mussolini, para fazer o projeto do campus da antiga Universidade do Brasil, atual UFRJ, e outro grupo convidou o Corbusier. Também, arquiteto ligado ao Corbusier, ainda não era, mas seria, em breve, ligado à República de Vichy, aos nazistas, quando ocuparam a França. Corbusier colaborou com eles. Então, dois arquitetos bastante problemáticos nas suas escolhas políticas ou bastante pragmáticos, porque eles estavam interessados em fazer projeto, não interessava se era para o Stalin ou para o Mussolini ou para o Churchill, para eles não interessava, ou para o Getúlio Vargas. Mas vamos focar um pouco em quem convidou o Corbusier e por quê, e quem convidou o Marcelo Piacentini e por quê. Porque essa agência do grupo local, ela também é muito importante. Le Corbusier não foi ao Peru, então os peruanos não o convidaram, os colombianos sim, os brasileiros também e os argentinos. Le Corbusier não foi ao México. Aí tem que discutir por que os mexicanos não convidaram o Corbusier e por que os brasileiros convidaram e deram tanto espaço para ler o Corbusier. Ver os dois lados para mim me parece muito importante. É, e sempre tem a ver de alguma forma com o contexto político também e social do momento determinada ideologia que se queira passar. O Brasil nesse momento tinha a intenção de dar visibilidade a determinados discursos e uma imagem de Brasil que fazia uso dessa correspondência com a Europa, de uma visão de algo valorizado, como sempre foi. Ainda que também parece que nunca foi um modernismo também 100% importado. Houve uma série de esforços de adaptação de uma cultura modernista às realidades locais, que é o que marca um pouco talvez pós a segunda metade do século XX em que as coisas começam um pouco a mudar, uma valorização das culturas locais começa a ficar talvez mais frequente, mudança de chave entre esses 50 primeiros anos do século XX e depois. Sem dúvida. E aí tem a genialidade de um rapaz de 29 anos chamado Oscar Niemeyer que se ofereceu para trabalhar de graça e acabou sendo o desenhista do Le Corbusier quando ele passou por aqui em 1936. Em uma virada muito importante aí, porque dá para ver nas obras anteriores, as obras dos irmãos Roberto, as obras do próprio Lúcio Costa, um vocabulário corbusiano muito específico. Oscar Niemeyer realmente, se tem uma grande contribuição dele para o país, foi ter abrasileirado essas formas e principalmente na Pampulha. Foi o primeiro grande susto, o mundo tomou um susto com essas formas brasileiras que ele criou ao redor da represa da Pampulha. E esse encontro de duas pessoas, dois jovens bastante ambiciosos, perto de 30 e poucos anos, Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer mudou a cara do país. Tenta imaginar o Brasil sem esse encontro, sem esse encontro, essa parceria de Niemeyer e Kubitschek. Não teria Pampulha, não teria as escolas, não teria Catarrozes, não teria Diamantina, não teria Brasília. Mas essa assimilação do moderno e essa busca por uma arquitetura mais regionalista, mas no sentido de mais associada à cultura local, acontece de forma igual ou pelo menos ali ao mesmo tempo nos outros países da América Latina? No México, sim. O México fez isso até um pouco antes do que o Brasil. O México teve uma revolução muito sangrenta nos anos 1910. A revolução começa em 1910 só termina em 20 e poucos. Foi uma sequência de 10 anos caóticos, meio sem governo. Quando o México estabiliza nos anos 20, ele já estabiliza com essa narrativa de hibridizar o moderno e, no caso do México, não é o colonial, é o pré-colombiano. Eles dão muita ênfase às formas toltecas, ou mecas, aztecas, mexica, que estavam lá antes dos espanhóis. No caso do Brasil, também, já nos anos 30, numa política do governo Vargas, onde ele abraça os intelectuais modernistas e leva eles para dentro do governo, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, todos eles vão trabalhar nessa política dentro do governo federal do Vargas. No caso desses dois países, sim. A Colômbia fez isso um pouco depois, com Fernando Martínez Sanabria e Rogério Salmona, nos anos 50. A Argentina nunca fez. A Argentina nunca fez esse nacionalismo. A gente tem uma disputa acadêmica bem vigorosa com os colegas argentinos, porque colegas que eu respeito imensamente, como o Pancho Lierno, o Lierno diz que não pode existir moderno nacional, que o moderno tem que ser absolutamente universal. O moderno nacional é uma contradição. Eu respondo, Digo Lierno, você diz isso porque você é argentino e a Argentina não tem o modernismo nacional. Os Estados Unidos têm, em Frank Lloyd Wright, o México tem, uma geração inteira, o Brasil também tem e não tem nenhuma contradição nisso. O modernismo, ele tem aspirações universais, mas ele é completamente enraizado no local, ele não é feito sem um profundo conhecimento das condições materiais, clima, estrutura espacial do local. Não tem jeito. Então, o nacional está aí, no moderno. Agora, essas disputas intelectuais entre os professores é muito interessante. A gente continua levando essa disputa. O que aconteceria se o Perón tivesse abraçado o modernismo como Vargas abraçou? Seria uma outra Argentina, seria uma outra arquitetura argentina. Você falou uma coisa interessante no artigo que eu li seu, é que essa história das ilhas nos vários países que acontecem que eles não se comunicam. Agora, essa falta de comunicação ela é também uma consequência natural mesmo das línguas ou cada um estava, sei lá, produzindo de forma inerte a sua arquitetura? Porque até aqui no Brasil, se a gente for pensar, a gente fala de arquitetura carioca, que apesar de influenciar o restante do país, por exemplo, imagino que o norte e o nordeste essa influência não foi tão grande quanto do sudeste para o sul. Deixa eu chegar lá para falar do nordeste. Tem um pioneirismo do nordeste aí que é fundamental falar. A separação entre os territórios era uma imposição colonial. A Espanha não queria que o Peru conversasse com o México da mesma maneira que Portugal não queria que Belém do Pará conversasse com o Salvador ou Salvador com o Rio de Janeiro. Eles eram territórios isolados, controlados pelas metrópoles. Os processos de independência aprofundam isso na América Espanhola. Cada um dos seus territórios se desdobrou em um país autônomo e o Brasil teve esse milagre de ter conservado o território, de não ter se fragmentado. Ao mesmo tempo, é um milagre que causou um enorme retrocesso porque o Brasil durante 80 anos foi um império e um império de uma família que era filho do rei de Portugal e tal. Então, isso nos isolou um pouco, mas essa integração entre os países vem muito, muito depois. Agora, no caso intra-brasileiro, a gente vê a mesma colonialidade, a gente vê uma narrativa carioca desenvolvida pelo grupo do Ministério da Educação, pelo grupo do Drummond, do Lúcio Costa, do Rodrigo Melo Franco de Andrade, contando uma história da arquitetura. Essa narrativa, a partir dos anos 60, se desloca para São Paulo, se desloca para a FAUSP e desde então quem conta a história brasileira é a FAUSP e você deixa o Nordeste um pouco de fora, o Nordeste é bastante excluído. Muito pouca gente, por exemplo, sabe que os primeiros projetos de Burler Marques foram em Recife, a convite do Luiz Nunes. É fundamental, nessa questão da colonialidade interna, de como a narrativa foi criada no Rio de Janeiro e em São Paulo, resgatar o trabalho de Luiz Nunes, que criou, que desenhou e construiu edifícios no Recife, a Caixa d'Água de Olinda, o Pavilhão de Óbitos, a Usina Higienizadora do Leite. São edifícios extremamente modernos, construídos muitos anos antes do Le Corbusier projetar o prédio do Ministério da Educação junto com Lúcio Costa e equipe. E da mesma maneira, quando a gente expande um pouco a ideia de modernidade e não vê só a construção da Estola Carioca, a gente vê exemplos modernos em Belém do Pará, em Salvador, Mivaldo Andrade acabou de publicar três volumes de arquitetura moderna em Salvador para que a gente nunca mais não tenha a referência das obras construídas lá e pelo Brasil inteiro. A centralidade do Rio de Janeiro nessa época, enquanto foi capital federal, do início do século até 1960, a centralidade do Rio de Janeiro era fundamental, tudo era decidido, disseminado, construído, narrado ali. A partir do momento em que a capital muda para Brasília, é interessante perceber que o Rio perde centralidade e a centralidade da Nativa vai para São Paulo. É a FAUSP que passa a narrar a arquitetura brasileira a partir dos anos 60. A gente está falando muito aqui, Fernando, a respeito dessa questão da identidade e dessa construção da identidade que começa a acontecer, apesar dessas ilhas modernas estarem espalhadas pela América Latina, a gente tem quatro prêmios Pritzker que são entregues aqui para o Arquitetos da América Latina. A gente estava citando primeiro o Luiz Barragã, depois dois brasileiros, que é o Ninho Amaro e o Paulo Mendes da Rocha, e o último, agora mais recente, não o último, mas o mais recente do Aravena. Isso tem alguma importância nessa nova caracterização, dessa nova identidade? Ou a gente pode dizer que existe uma nova identidade dessa arquitetura feita por nós, latino-americanos? Eu resisto à ideia de identidade latino-americana. Eu acho que existem múltiplas arquiteturas na América Latina. Inclusive, a gente discute isso muito no livro, logo na introdução. A gente evita usar o termo arquitetura latino-americana porque a gente acha que esse termo fecha, ele pede uma certa essência latino-americana que a gente acha que não existe e não deveria existir. A gente prefere falar de arquiteturas na América Latina. Arquiteturas na América Latina é um conceito que abre, que permite uma pluralidade, permite que a gente fale, por exemplo, de edifícios de Le Corbusier na América Latina ou de Mies van der Rohe na América Latina ou de Álvaro Cisa na América Latina ou até esse que eu acho horrível que é o Calatrava na América Latina. Tudo isso são arquiteturas que foram construídas no território da América Latina. Eu acho que é um conceito mais aberto. Eu também tenho um problema com o Calatrava e eu estou sem problema. Me identifiquei total. Talvez minha fala fique um pouco contaminada até com os discursos do Frampton e das pessoas que falaram um pouco da arquitetura moderna e tentaram, sei lá, colocar isso em caixas e tal. Eu resisto a essa essencialização da América Latina. A arquitetura do Bargan é muito diferente do Miamaya que é muito diferente do Paulo Mendes da Rocha. Agora, no caso do Aravenha, é um caso interessante porque é um arquiteto que tem obras lindas. A gente tem um edifício dele aqui em Austin que é um dos meus edifícios favoritos na cidade. Mas ele ganhou o Pritzker por causa de habitação social. Ele ganhou o Pritzker com o Elemental que é um modelo de construção de habitação social. Ou seja, talvez a arquitetura do Aravenha seja a mais latino-americana de todas. Porque toca num ponto central do continente que é a questão da moradia precária. Pelo menos dentre os contemplados pelo prêmio diretamente. Aí é que está, Lili. Eu acho que a pergunta interessante é o que faz um arquiteto ou uma determinada linguagem de arquitetura ter aceitação popular? Porque, querendo ou não querendo, um prêmio como o Pritzker, apesar de não ser conhecido no mundo inteiro, mas ele tem uma determinada aceitação pelos críticos, enfim, aquelas pessoas daquele determinado período. Pegando um gancho nisso que o Fernando falou, eu concordo plenamente porque a arquitetura do Barragã era um pensamento daquele momento do corpo de jurados, né? O prêmio do Oscar Niemeyer era um pensamento do corpo de jurados naquele outro determinado momento. E, inclusive, os casts que o Bruno Sarmento faz falando sobre o Pritzker, ele verbaliza de uma forma muito clara a tendência social, não errada, de forma nenhuma, mas que o corpo de jurados do Pritzker está tendo, né? Então, eu acho que é interessante fazer essa pergunta para contextualizar isso, né? Apesar de ser uma história muito recente, mas eu entendo que Barragã, Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha e Aravenha sejam momentos diferentes, até porque são membros do corpo de jurados completamente diferentes. Todos eles estão a derdas de distância, né? O prêmio Barragã nos anos 70, do Niemeyer no final dos anos 80, Paulo Mendes da Rocha já é 2005 e o Aravenha em 2017. Inclusive, a nossa economia, a economia do México na década de 70, a economia do Brasil na década de 80, o próprio Sarmento falou isso quando ele fez o Pritzker, que o prêmio do Niemeyer era um momento em que ele não era, não tinha uma crítica tão boa e depois ele voltou a ter uma aceitação maior pelo trabalho dele, mas era um prêmio meio do tipo, veja o que ele fez, né? Quanto que, por Paulo Mendes da Rocha, era um momento em que ele estava crescendo muito na carreira dele e do Aravenha era justamente, eu diria que, de novo, os sites de arquitetura e a disseminação dessa nova linguagem da importância que a gente precisa ter para a habitação social, fizeram, ajudaram muito o Aravenha a ter esse holofote todo que ele tem hoje, que é completamente merecido, né? Mas eu acho até difícil que isso aconteceria numa outra situação, até a própria situação de investimento na habitação social que nós tivemos no Chile há alguns anos atrás, né? É, certamente as nossas políticas de habitação não vão dar prêmio para ninguém, né? Exatamente. Boa, é ótimo. É ótimo isso que você está falando, Lili, porque as últimas, como nós participamos e organizamos concursos para estudantes, mas organizamos concursos, a gente sempre tem uma questão bem crítica com relação a isso, né? Tendencialmente as habitações sociais de qualidade são as que são apresentadas no concurso da CODAB, sabe? É lastimável, né? Eu chamo a atenção aqui para a obra de um jovem paulistano chamado Marcos Boldarini. O Boldarini tem uma obra de habitação social em São Paulo excepcional e ele é bem jovem, ele deve ter quarenta e poucos anos. Olha, se der espaço para o Boldarini, ele ganha um crítica. Ele tem um projeto de um parque muito interessante, né, Fernando? O Cantinho do Céu é uma maravilha. Isso, O Cantinho do Céu, exatamente. Isso. A gente passou um pouco pela questão da modernidade, né? Fomos lá no início, nas referências anteriores à colonização europeia, inclusive, né? A gente também entende que, e eu concordo também, É muito difícil falar numa identidade latino-americana e achei o exemplo do continente mais vertical e com mais latitudes dentre todos, excelente, para demonstrar uma dificuldade, talvez até uma incoerência, que você tenha uma única identidade em lugares, contextos e culturas tão diferentes, né? E com histórias que também tiveram desenrolar muito específicos, né? O timing não é exatamente o mesmo, né, nas diferentes culturas aí, apesar de haver alguns tempos históricos aí que homogenizam certas coisas, mas hoje em dia, né, na contemporaneidade, quando a gente fala, né, no marqu... É possível, né, falar numa arquitetura latino-americana contemporânea e não numa identidade única, né, mas assim, quais traços a gente conseguiria, se é possível, né, ter alguns traços da arquitetura, da produção arquitetônica em diferentes países que são semelhantes ou que são muito distintos, assim, como é que você vê, Fernando e Caio também, a produção atual, né, assim, o que a gente destacaria da produção atual e se isso tem um reconhecimento, se essa tendência ou se essa abertura, né, que vem se produzindo aí nos últimos anos, de uma maior narrativa, né, a favor das diferentes culturas e não só das centro-europeias, se isso permanece, né, se é algo que veio pra ficar, e se veio pra ficar, o que que essa história contemporânea da arquitetura nossa tem a dizer, né, o que que a gente destacaria aí de traços semelhantes e diferentes entre nós, assim. vou retomar um pouco do que a gente colocou a conclusão do livro Modern Architecture. Tem algumas questões, sim, que são fortes na América Latina. Uma delas é o engajamento social, né, é um continente onde um número significativo de arquitetos é muito sensível aos problemas sociais e trabalha com eles de frente. Não no modelo do século XX, que é de desenhar grandes utopias e de redesenhar o território inteiro, etc. Não, não é esse modelo que já foi superado. É muito mais um modelo participativo, coletivo. São vários os coletivos, são vários os grupos de jovens arquitetos que estão fazendo um processo de desenho junto às comunidades, dando espaço pro cliente, e no caso, o cliente de baixa renda da periferia, pra desenhar e construir junto com eles. Isso é um traço que eu vejo do México até o Chile. Algumas experiências pedagógicas fantásticas, por exemplo, a experiência da escola de Talca, no Chile, onde os alunos de arquitetura, pra ganharem o diploma, tem que construir o trabalho do TFG. Então, você imagina que ninguém vai projetar um hospital, nem um shopping center, nem um centro de convenções. Eles projetam um ponto de ônibus, eles projetam uma ampliação de um mercado municipal, eles projetam estruturas bem simples mesmo, que dá pra construir com orçamento de doação e do suor do próprio rosto. E constroem, e as coisas são lindas, as coisas são maravilhosas, o que eles fazem. No Uruguai, há experiências de cooperativa, de habitação muito fortes que continuam. Existem, sim, algumas questões. A América Latina também tem, apresenta algumas densidades conceituais muito fortes, né? O trabalho de Maurício Pesos e Sofia Von Erichhausen em Concepción, no Chile. O trabalho de um Carlos Teixeira aí em Belo Horizonte, conceitualmente muito, muito denso. O trabalho de um Maurício Rocha no México. O trabalho do pessoal de Medellín. Medellín é uma cidade onde tinha um nível de violência altíssimo, comparável no Brasil a Aracaju ou Baixada Fluminense e conseguiu reverter com o desenho, levando infraestrutura para a periferia, para as favelas, que lá chamam comunas. O trabalho da Tatiana Bilbao no México é um trabalho extremamente forte conceitualmente. Ela tem brilhado no mundo inteiro. Existem arquiteturas de excelência na América Latina. a maioria delas com força conceitual de pensamento e ao mesmo tempo muito enraizadas nas questões locais, que invariavelmente são questões de sensibilidade social. Não é um continente que brilha pela qualidade dos seus shopping centers ou dos seus centros de correções. Pelo contrário, essas arquiteturas genéricas costumam ser muito ruins. A arquitetura que a gente consegue visualizar como de excelência é um alborde no Equador, um azurbiade em Rosário na Argentina, é um control G ou paisares emergentes em Medellín, é um Tatiana Bilbao no México, tem outro talher ativo em Terétaro no México. São grupos, o coletivo Goma aí em São Paulo, vocês devem fazer um podcast com eles, são maravilhosos. Está anotadíssimo aqui. São grupos que estão mudando a maneira de fazer arquitetura e conseguindo resultados muito, muito, muito interessantes, ao mesmo tempo sendo muito locais. Os Paraguais, o Aqua Alta, o grupo em torno do Solano Benítez e do Javier Corvalen e do Roseto Cubilha, tem arquiteturas maravilhosas pelo continente inteiro. É só deixar as antenas um pouco abertas e ter a sensibilidade para procurar. no meu ponto de vista, até para não comentar do que o Fernando falou, enquanto o Fernando estava falando, eu estava pensando outras coisas que eu entendo que sim, que fazem parte da nossa, eu diria, de uma preocupação e não de uma linguagem da nossa arquitetura latino-americana. E eu entendo que essas preocupações não são nem físicas, mas são questões estratégicas, propriamente ditas. E para mim, elas existem por um motivo muito claro. Nós não temos dinheiro para fazer obras espetaculosas, raríssimos exemplos na nossa história do continente latino-americano. E, tendencialmente, nós não temos a tradição de se dar a manutenção adequada para as nossas obras. E nós temos exemplos disso desde a arquitetura pré-colonial, colonial, moderna e contemporânea. A gente já consegue perceber isso de uma forma muito evidente. Então, eu entendo que num olhar mais macro, não tanto no micro, essas questões estratégicas, elas vão, por exemplo, a preocupação que a arquitetura brasileira tem com o programa. Nós não damos tanta liberdade para ter um programa de necessidades que seja tão fora do que é o extremo necessário. E isso não só para residências, isso para outros tipos de edificações também. Eu acho que existe também, eu entendo que existe também uma preocupação muito grande social, e aqui eu queria citar o nome de um arquiteto que também estudou na Itália, trabalhou num escritório de uma pessoa que foi meu professor, o Tino Zucchi, que é o Giancarlo Mazzanti, e ele, eu gosto muito da questão dele do módulo, né? A partir do módulo, a gente consegue resolver uma série de questões diferentes de topografia, de clima, as creches, se o terreno for retangular, se ele for mais quadrado, enfim, todas essas coisas. E eu entendo que essa preocupação, uma vez eu vi uma fala do Aravenha online, não ao vivo, e ele falou, nós temos que ter uma preocupação muito grande com o dinheiro do cliente, e é por isso que nós não podemos nos dar ao luxo de errar um projeto, porque se a gente errar um projeto, a gente está errando um projeto com o dinheiro de alguém que já tem pouco dinheiro, sabe? Não estou de forma alguma criticando outras arquiteturas, tipo Emirados Árabes, etc., mas essa é uma situação que nós temos, principalmente a questão da manutenção. E um exemplo claro disso, a última vez que eu fui para o Rio de Janeiro, fazem alguns anos já, eu fui visitar o pessoal que eu trabalhava no escritório, e foi bem no momento a obra do Miss, do Dillard Schofield e Renfrew, ainda estava em andamento, e eles tinham colocado um vidro na frente dos cobogós. Não sei se esse vidro ainda existe, se tiraram, enfim, mas aquela era a discussão que estava acontecendo no escritório naquela semana. Falei assim, pô, onde já se viu? Eles fizeram um cobogó para depois colocar uma fachada de vidro na frente, uma pele de vidro na frente, e eu comentei com eles, assim, gente, eu entendo que eles devem ter ganhado o concurso, devem ter visto como que a obra deles ia ficar largada ao léu, e para eles darem um pouco de conforto para quem está lá dentro, eles acharam melhor colocar essa pele de vidro na frente, assim, sabe? Mas de uma forma tão inocente, eu lancei esse comentário, assim, e daí todo mundo me olhou e falou assim, poxa, Kai, eu acho que pode ser um dos motivos, porque de fato, né, você faz uma obra, principalmente, uma obra de uma grande escala e que tem um custo de manutenção alto, e ela é, basicamente, nasceu natimorto, assim, né, ela fica lá, ela simplesmente fica, né, então, para mim, de uma questão, assim, mais ampla, essas preocupações estratégicas com o financeiro, com a questão econômica do cliente, isso a gente consegue perceber em todos os países, praticamente, da América Latina. Sabe o raro, esses exemplos, né, tipo, a arquitetura espetaculosa do Panamá, mas, enfim, acho que isso nem vale a pena mesmo. Então, gente, finalizando o cash aqui, a gente vai agora para as dicas. Quem quer começar? Caio, você está com a sua dica? Eu estou. Na verdade, eu tinha uma outra dica, mas, conforme a gente foi conversando, eu achei interessante a gente retomar um momento que teve aqui na década de 50 no Brasil. Eu não vou dar a dica de um texto específico, mas, quem estiver ouvindo a gente, pesquise sobre esse acontecimento. que foi a vinda do Max Bill para a primeira e a segunda Bienal que aconteceram aqui. E ele, em algumas entrevistas, ele tem um ponto de vista bastante crítico com o que estava sendo feito por Oscar Niemeyer e os outros arquitetos aqui no país, naquele momento, década de 40, década de 50. E por que eu acho que isso é interessante? Para justamente a gente entender que não existe uma verdade absoluta, né, a questão da linguagem que, para nós, sempre foi muito enaltecida, principalmente nas nossas faculdades, um olhar, um ponto de vista um pouco diferente, ela pode parecer um pouco fora de contexto. Max Bill vem para o Brasil, ele era já, então, presidente da escola de Ulm. Ele é entrevistado sobre a arquitetura e ele faz críticas muito duras. Ele elogia enormemente a obra do Pedro Gulli, de Rigi. No final, ele diz que ele só fez essas críticas porque a arquitetura, no ponto de vista dele, estava num nível elevado e para isso permitiria que ele tinha uma visão mais apurada com relação a tudo isso. Mas depois que ele vai, quando ele vem, então, todos os jornais tratam ele como uma pessoa, uma grande figura que estava vindo para o Brasil e depois, quando ele sai, existe uma carta do Lúcio Costa, não muito contente com as críticas e os jornais também seguem nessa própria linha. Então, é interessante para a gente ter um contexto de não ter só uma visão sobre o que acontecia aqui, de ser só uma coisa maravilhosa ou algo do tipo. Acho que é uma boa dica. Muito bom. Lili, você está com a sua dica? Estou com a minha dica. Vai ser o livro Arquitetura Nova, Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefebvre, de Artigas aos Multirões. É um livro do Pedro Fiori Arantes, que foi nosso convidado aqui no cast sobre ensino à distância. E fala exatamente assim, desse grupo de arquitetos da FAUSP, lá da década de 60, 50, 60 e tal, que vai lidar com as questões da modernidade e de uma arquitetura brasileira e paulista, porém, do ponto de vista também dos projetos de autogestão, dos mutirões autogeridos. É um debate que, de certa forma, busca redefinir o ofício do arquiteto e tem tudo a ver com essa busca por uma identidade ou uma pertinência mais local e também levando em consideração a condição de desigualdade social, de fragilidade econômica da população. Então, é um livro clássico, não é nenhuma novidade, mas não custa nada lembrar, quem sabe a gente não consegue um cast sobre ele também, o Arquitetura Nova, o Sérgio Ferre e tal, mas acho que fica a dica aí realmente porque tem tudo a ver com a América Latina projetando para os latino-americanos. Bom, Fernando, nosso convidado, você está com a sua dica? Sim, eu vou sair um pouquinho da arquitetura porque, infelizmente, por mais que a gente procure os textos de arquitetura, são a grande maioria escritos por homens brancos para homens brancos, inclusive eu mesmo, eu me incluo nesse grupo. Então, eu vou dar duas dicas para sair um pouco dessa branquitude masculina. Um deles são os livros do Ayrton Krenat, líder indígena do Krenat no Vale do Rio Doce, ele já publicou três livros bem recentemente com a campanha das letras, num deles ele fala uma coisa maravilhosa, perguntaram para ele se ele estava preocupado como que os índios brasileiros iam sobreviver ao momento atual, ao governo Bolsonaro. E ele disse, não estou preocupado não, nós estamos sobrevivendo há 500 anos, estou preocupado com vocês, brancos, como é que vocês vão sobreviver? Vocês não estão acostumados com isso. E minha outra dica é Conceição Evaristo, é uma escritora negra que vive no Rio de Janeiro e Conceição Evaristo escreve desde os anos 70 sobre a experiência da mulher negra, primeiro em Belo Horizonte onde ela nasceu, depois no Rio de Janeiro para onde ela se mudou. Então eu acho que Ayrton Krenat e Conceição Evaristo são os meus antídotos a esse excesso de branquitude masculina que é a história da arquitetura. E até lá a gente vai mudando isso aos poucos. Bom, minha dica vai ser puxar a sardinha um pouco para o lado do nosso convidado é indicar um artigo do Fernando que está lá no Vitruvius que chama Cartografias Imprecisas na Pena Arquiteturas Contemporâneas na América Latina. Ele faz um grande compilado que a gente conversou aqui de algumas coisas que possam ter passado um pouco batido aqui pelo cache. Vocês podem pesquisar lá, dar uma olhada, o artigo é muito bom, é muito completo e vai dar outras informações e outras perspectivas para vocês. Queria agradecer ao Fernando. Fernando, muito obrigado, espero que você tenha gostado de bater um papo com a gente a respeito desse assunto que você conhece bastante e volte mais vezes, por favor. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado, Adilson. Foi um prazer enorme estar participando com vocês dessas conversas. Obrigado, Lili. E obrigado ao Caio, que foi meu companheiro de entrevista hoje. Um abraço para vocês todos. Gente que agradece. E vamos te convidar também para falar sobre outras coisas, até aquilo que você não sabe, porque mineiro gosta de conversar. Sim, com certeza. E enquanto o Galo eu tirei o primeiro lugar no campeonato, a gente conversa de qualquer coisa. Olha só, eu como flamenguista já não estou gostando desse papo. Como Boa Juiz Forana, eu sou flamengo. Começamos bem, começamos bem, faz certo. Sim. Bom, agradecer ao Caio também. Caio, brigadão, cara, pela sua volta aqui, tirando da geladeira. Eu estava triste, pensei que vocês não me amavam mais. Mas, gente, foi muito legal. Olha, realmente foi um momento especial. Fernando, muito obrigado. Para mim, eu entendo que nada é por acaso. E foi uma aula que você nos deu hoje. Eu fiquei muito, muito honrado de poder dividir esse espaço contigo. Lilia, Dilson, é sempre um prazer. E a gente ainda está naquela nossa briga de alguém, por favor, fazer um evento de arquitetura quando acabar a pandemia e convidar o Arquicast a projetar porque a gente ainda não se conhece pessoalmente, gente. É, que vergonha. Olha só. É verdade. É verdade. Nós estamos igual aos latino-americanos. É isso aí. No início do século XX. Ninguém conhece ninguém direito. Pois é. Vamos todos para o congresso da UIA no Rio no ano que vem, em julho. É isso aí. A gente pode tomar um drink ali no mar, no Museu Mar, e falar mal de que ela estava e falar em barco. Daquela coisa horrorosa que ela estava. e falar mal do que ela estava olhando para a obra. Exatamente. Ou de tostas para ele também, tá bom. Fica lá na Marquise. Mas, inclusive, um parênteses com relação a isso, eu recebi uma mensagem de um colega das Filipinas de Jacarta dizendo justamente que ele está querendo vir para a UIA. Então, realmente, é uma coisa muito única. Vai ser um evento bacana. Todos os mundos, um só mundo. E nós somos parceiros oficiais da UIA como podcast e vamos tudo dando certo e caminhando bem como parece que as coisas estão entrando nos trilhos daqui a pouco após esse ato que também tem sido a pandemia. Fazer casts exclusivos também com os convidados e aí o Fernando volta e aí a Projetar vem e aí vai dar tudo certo. Exato. está marcado então. Muito bom. Então, a gente volta daqui a 15 dias com mais episódio para vocês e até lá. E aí E aí E aí